Ontem no dia 24 foi só alegria cara, foi o dia da alegria, tivemos o anúncio de retorno de Hunter x Hunter Comenta aí se você tá feliz ou se você tá muito feliz com essa notícia E agora no dia 25 nós temos também novidades sobre o Grand PC E eu acertei cara, eu acertei, eu fiz um vídeo e falei que pra esse update ficar completinho Ia faltar apenas uma Akuma no Mi, o poder de um personagem E veio, simplesmente veio, não só isso, mas também uma certa data, uma possível certa data Pra eles dizerem quando vai ter o update e daí vai ter direitinho Mano, é um pouco confuso mas vocês vão entender Seguinte, eu tô aqui no servidor do Grand PC, aqui na parte updates nós temos alguns anúncios importantes No dia de 25 né, hoje, que era ontem 1 da manhã, como assim cara, 0111, é de madrugada Enfim, tá aqui ó, ah não pera aí, esse aqui foi, ah realmente esse aqui foi no dia 24 Agora, foi hoje, dia 25, enfim, tá aqui ó, update not tomorrow Ele falou isso então dia 24, que foi terça, hoje é a quarta, então tá Mas ele falou, eu provavelmente vou ter a data do update na próxima semana Ou seja, em junho é o mês do update Junho é o mês do update, cara, a gente já tá finalizando, semana que vem já não é mais maio Já entraremos em junho e o update vai vir, cara Tô feliz, tô feliz demais Só que o negócio não é aqui, o negócio é aqui ó Yomi Yomi no Mi Showcase Eu falei que pra esse update estar completo, tinha precisado dessa Kuma no Mi E foi dito e feito, cara, dito e feito, eles adicionaram ou vão adicionar né Tá aí, tá pronta E mano, não tem mais nada, eu acredito, pro update Acredito que não tem mais nada pra vir Tudo de Thriller Bark já tá aqui, cara, já tá aqui Mano, eu acho que a única coisa que faltaria mesmo É um boss do Bartolomeu Kuma que eu acho difícil Eu acho que isso vai vir em um update de Sabaori, caso tenha Então, meu amigo, aperta os cintos porque a gente tá indo muito rápido pro update 5 do Grand Priest O maior dos maiores updates Vamos reagir aqui a esse showcase da Yomi Yomi no Mi Como sempre eu vou inverter a tela pra gente não ter problema E vamos conferir porque eu tô curioso pra saber, cara É a fruta do Brook, são poucos jogos que tem O Blocks Roots tem e lá, pelo menos na minha opinião, é onde tem a melhor fruta do Brook Nenhum outro jogo fez algo melhor Vamos ver agora se o Grand Priest vai superar Beleza meus amigos, tamo aqui agora pra ver a Yomi Yomi A hotbar dele não tem nada demais aqui aparentemente né Vamos ver então como é que tá as habilidades Opa, vamos dar um outro pause Tem aqui Soaking Whore, legal Death, Defeat, Defeat Acho que é assim que pronuncia Soul Assault Esse T aqui eu não vou nem tentar pronunciar Esqueda Daily Deve ser assim Soul Form e Shielding Soul Beleza, então são 6 skills 6 skills pra Kuma no Mi do Brook Eu já estou aguardando coisas interessantes Vamos lá 3, 2, 1 E play Foi, tá lá Ô louco, é corredinha do Brook, cara Opa, esse foi o que? Calma, vamos ver só Depois a gente dá um react de novo Beleza Tome Cara, esse pisão Ô, da hora Saiu da alma Saiu do corpo, na verdade Eita, caraca A fruta do Brook tá ofensivaça Olha, cara Quando você usa ali Congela Tá Esse aí foi o que? Eu não tô conseguindo Acompanhar, cara Meu Deus Ah, não Já ganhou Melhor a fruta do Brook Com certeza Legal Congelou ele ali Mandou um combo Mano, é fruta pra PVP, cara Fruta do Brook pra PVP total Olha isso, cara Ah, mano Que louco a fruta dele, cara Ficou muito boa Beleza Eu quero ver o restante Tá, esse aí foi o que, mano? Tá Soul Form Soul Form a gente transforma na armazinha A gente voa com ela, provavelmente Eita Ele também tem Quanto tempo Ah, essa corridinha é genial, cara Anda na água Anda na água, véi Genial 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 Tá Esse aí foi o Soul Assaults Soul Form Chill and Soul foi esse daí, beleza Falta o Death Oh, caraca, cara O que que foi isso? Soul King Horror Oh, louco Ficou caveirinha Morreu e ficou caveirinha Que top, velho Ah, mano Grand Peace Arrebentando Como sempre E o Death Defied Acho que é assim que pronuncia Como é que é essa? Beleza Mano, virou um esqueletinho E capotou Agora foi de base Mas se tu morre, tu tem É Vamos lá, mata É É essa a resposta Caraca Caraca Alguma coisa apareceu ali Envolvendo estamina e vida Tá Acho que vira caveirinha Quando tá quase morrendo Provavelmente Não sei Ah, genial Você Ah, olha lá, cara Você morreu Ah, mano Que top Virou a caveira Não tô nem sabendo Mano, eu tô Sem palavras Melhor pro do Brook Olha isso, cara Da hora Você tem a segunda chance, né Se você morrer Eu acho que se você Cair na água Já era Mano, esse aí Essa skill Tá badass demais Jump over Ah, olha só A forma de counterar Congela ali os pezinhos É muito Essa fruta vai ser Mega pelona Pra PVP Mega pelona Mano, anota isso Anota isso Esse Soul King Roar Mano Muito legal E o Death Ah, o Death ali Pra você voltar Mano, o Death aqui Deve ser pra você voltar, né Se tá morrendo Você usa Deve ser isso Ou você usa Enquanto você estiver nocauteado Aí você volta a vida Provavelmente Ah, agora entendi Como é que funciona Agora entendi Mas essa corridinha É brava, hein Essa corridinha É genial O combo ali Tancou Beleza Soul Assault Mas essa skill Pra mim é a melhor Com certeza Melhor, cara Do Home Ah, da hora, velho Muito legal Muito legal Não tem condições Não tem condições, velho Eu gostei muito Dessa skill E quebra defesa É o único jogo Um dos únicos jogos Que fizeram Uma Fruit do Brook Boa Pra PVP Pra tudo Pra tudo Pra tudo Eu não sei se pra farmar Ela é boa Sabe Farmar contra um Kraken Um Sia Mas pra PVP Ela parece muito top E pra farmar Assim NPC comum Pra você upar de nível Sabe Se você for upar em alabasta Com aqueles NPC Se bem que ninguém upa desse jeito Upar lá no primeiro oceano Ela é tranquila Muito de boa Muito de boa Vamos ver algumas coisas aqui de novo Cara Vamos ver algumas coisas aqui de novo Pra gente Entender Olha essa corridinha, velho Essa corridinha é genial Então beleza Esse foi O Chilling Soul Chilling Soul Legal Soul Form A gente já sabe Que é esse ataque Congelou Eu não sei quanto tempo Dá pra ficar nessa forma Esse aí foi Assault Legal Eu acho que dá pra ficar O tempo que quiser Mano É tudo modeladinho A caveirinha do Brook Quando você usa Não do Brook Mas do personagem mesmo É a caveira Caveira é caveira Mas tem cara do Brook Parece com o Brook Legal Esse negócio de congelar Pra PVP É um cara Absurdo Muito útil Muito útil Olha esse combo Quebrada essa fruta Quebrada Não tem nem como defender Desse Soul Form Eu acredito Beleza Toma, toma, toma Pimba, pimba Mano Sensacional Sensacional Agora eu já entendi Como que cada um funciona Esse pisão é o Chilling Soul O Soul Form Não precisa nem de muito detalhe O T O Skeda Daddler Ali É pra você correr Desse jeito E anda na água Ainda Anda na água Muito top Soul Assault É o combo Death Defied É pra você Se transformar na caveira Eu acho que eu entendi Você precisa ter 100 de estamina E 30% de life Pra você utilizar A skill E o Soul King Horror Que é a melhor de todas Sem sombra de dúvidas Olha isso Quebra defesa É muito forte Eu acho que é assim que funciona É o que apareceu ali Quando você tem que ter Um mínimo de 100 de estamina E tá com 30% do seu life Pra você usar o death E daí você volta Com algum benefício Provavelmente Deve voltar Com um pouquinho mais de life Algo assim Muito top Muito top Eu quero só ver isso Ele morrendo ali Pra gente finalizar Mas é da hora Muito bem feito Ah lá Ah Entendi Ele ativou E você vai ser revivido Quando tiver 33% de HP E 100 estamina Entendi Entendi Beleza Ele ativou a skill Certo E voltou Tá vivo Entendi Maravilha É isso É assim que funciona Entendemos então A akumonomi Do Brook Genial 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 demais Cara Muito legal Muito legal Não tem muito O que a gente vê mais aqui Eu gostei demais Demais Dessa akumonomi De verdade Quero saber a raridade Será que essa fruta Vai ser lendária? Ela é muito apelona De verdade Ela é muito útil Acho difícil Ela ser rara Eu acho que ela vai vir Como lendária Cara Ou será que ela vem como rara? A da perona É rara Pode ser que venha como rara Pode ser Lendária Talvez fique então A shadow E a pata Mythical A Moshi Moshi Talvez essa seja A fruta rara Do update Não sei Mas ela tá da hora Tá apelona Seria até esculacho Ser raro Mas a da perona Também é muito top E é raro Enfim Bom Comenta aí o que você achou De tudo isso Eu troquei pra tela errada Aqui né Bom Agora sim Comenta aí o que você achou De tudo isso Se você gostou também Comenta aí Velho Só notícia boa Update Tá vindo Tá próximo demais Eu tô ansioso Ainda mais com esse vídeo Essa deve ser uma das últimas coisas Pra eles lançarem o update Se não for a última É a penúltima Não sei O que mais poderia vir O que você acha que poderia vir? Um boss do Absalom? Da fruta da invisibilidade? Pode ser Não sei Não tem mais nada Cara Eu diria que não tem mais nada Enfim Tô indo nessa Valeu Falou E fui